A Escoa Almas foi criada há 25 anos atrás para atender o produtor rural aqui e a gente trazer conhecimento através do sistema Faiat Cenar e o SEBRAE, que está aqui todo ano com a gente, participando, e o conteúdo nosso é trazer também tecnologia e inovação para o produtor. Estamos aqui na parceria com o SEBRAE também. Essa palestra vem em encontro com os produtores rurais da região. A gente vê que a gente tem muita pastagem degradada. O principal é o produtor conhecer e saber novas técnicas para poder aplicar no campo. Essa é a ideia. O SEBRAE é uma empresa de educação que leva conhecimento e o produtor rural necessita disso, dessas informações. E a pegada nossa aqui é trazer a inovação e a tecnologia. O SEBRAE, todos os anos, está em parceria tanto com o sindicato quanto com o Senar, trazendo várias soluções voltadas para o pequeno produtor rural, também para as pequenas empresas rurais, com soluções dentro do agronegócio, desde a parte de bovinocultura de corte, quanto a parte de agricultura, agricultura de precisão, fertilidade do solo. Nós temos uma feira magnífica, uma das mais delas do estado. Aqui na Expo Almas nós temos a presença do SEBRAE, com curso e consultorias, do Senar, Faete, Senar, enfim. Mas temos também exposição de maquinários, exposição de animais, empresas que vieram trazer novas tecnologias, tem diversão, tem shows. Aquele produtor que passa o ano todo na expectativa de poder fazer bons negócios e, obviamente, ter bons conhecimentos e se divertir, tem aqui na Expo Almas essa oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho